Oi, gente! Tudo bom com vocês? Bom dia! Mais um dia de viagem. Hoje, quinta-feira. Gente, passei um mal essa noite. Não sei o que ia acontecer. Acho que foi alguma coisa que eu comi. Fui pra fora. Vou até até dar um cházinho de bordo, que a estação tava crítica pro meu lado. Mas, graças a Deus, estou bem pra aproveitar a praia hoje. A gente vai tomar café. São sete horas da manhã. A gente vai tomar café agora, rapidinho, e depois a gente vai sair rumo a Maragogi hoje, o nosso destino. Vamos ver como que vai ficar o tempo hoje, né? Porque ontem ficou nublado, choveu. Hoje, por outro lado, tem um pouquinho de sol, mas tem bastante nuvem. Vamos ver como é que vai ficar mais tarde. Deixa eu mostrar pra vocês. Vamos ver. Vamos ver. Olha. Meu Deus, como é que tá? Tá vendo? Bastante nuvem. Eu tô pra café. Tapioca, com queijo coalho, pãozinho, sanduíche natural, frutinha. Nham, nham, nham. Bora! Partiu o Maragogi. Umas duas horinhas, mais ou menos. E vamos lá, né? Vai fazer o passeio até as piscinas naturais, de lancha, né? E aí eu vou levar vocês comigo. Aqui, essa praia de Maragogi não é muito bonita, né? Porque é onde ficam as embarcações. Então, ela não é tão bonita. O Maragogi tá muito alto. O Maragogi tá muito alto. Se caso ocorrer, entrar água é só soltar com força, que a senhora vai sair do lado, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Vamos baixar, tá? A gente lembra que essa turininha vai sair normal, tá? Vamos baixar, tá? Vamos baixar, tá? Nossa, gente. Gente, olha o meu cabelo aqui, ficou tudo zoneado. Eu fiz um mergulho aqui nas piscinas naturais. Eu fiquei meio desesperada no início, com medo, gente, mas foi demais, né? Foi demais. Viemos pro caminho de Moisés, mas como a maré tá alta, assim, hoje tá 0.5, parece que é o máximo que eles vêm aqui, acho que é 0.6 ou 0.7, se não me engano. E aqui o caminho de Moisés só fica visível quando a maré tá 0.0, 0.1. É, eu falei, parece que foi uma semana atrás do que a gente veio. A água tá aqui, tá no joelho. Tá no joelho. É 0.5. Aqui tem um barro, mas tá vendo que o barro você ainda pega a água do barro. Tem as retinhas, né, que fica meio desesperada. Então, basicamente, o Moisés não está possível. Ixi, gente. Finalizou o passeio. Tomamos um banho ali na ducha. Tirar o sal do corpo do cabelo, porque meu cabelo tava durão, né? Toda molhada. Andar. Bater perna, conhecer a cidade. Quem sabe, o sal do sexo de um vaso. O templo está abrindo, gente. Olha, o mar ficou até mais bonito. Tá? Estamos indo embora da praia de Maragogi. Vamos para uma praia aqui próxima. Chegamos aqui na praia de Antunes. Vamos conhecer. São duas horas da tarde. Funciona até as quatro aqui o lugar que a gente deixou o carro. E também é até melhor pra gente... Tranquei, baby. Até melhor pra gente poder ir embora, que a gente não quer pegar a estrada à noite, né? A gente não conhece. Então não podemos ir embora muito tarde. E a água tá escura hoje. Não, pra lá tá claro, bebê. Olha lá. Então vamos. É um rio, né? Passa ali assim, ó. É bem, bem cristalina. Não tá abrindo, gente. Como lindo. Água quentinha. Cristalina. Foi um futebol maravilhoso. Paraíso. Muito paraíso. Tanto de areia. Tem que olhar essa. Chegada. E fomos embora, gente. De quatro horas da tarde. Estamos voltando. Não queríamos voltar um pouquinho mais cedo. Porque como é mais ou menos uma hora e cinquenta minutos. Distança até Porto de Galinhas. A gente não queria pegar a estrada à noite. Porque a gente não conhece nada aqui. Então a gente preferia pegar a estrada durante o dia. Então a gente vai embora. Quem se atrasar um pouquinho, a gente chega a seis horas da tarde. Em Porto de Galinhas. Foi ótimo. O sol apareceu. Foi bem gostoso hoje. Gente, já estamos no hotel. De manhã. Sendo estomado. E a gente está preguiçando aqui. A gente vai ficar por aqui mesmo. Está rolando uma musiquinha ao vivo ali embaixo. E a gente está tentando criar coragem para descer. Mas aqui de frente do nosso carro. Então está mais que ao vivo aqui no meu quarto, né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bora para mais um dia. Hoje com o tempo aberto, graças a Deus. Hoje vamos na praia de Maragogi. Maragogi não, desculpa gente. Maragogi foi ontem, meu Deus. Estou confusa. Praia dos Carneiros. Hoje, graças a Deus, o tempo está bem aberto. Já tomamos café. Levantamos, tomamos as café. E partiu. Partiu. Praia dos Carneiros. A igreja é famosa, da Praia dos Carneiros. O que ninguém mostra é esse aqui, ó. É lotado, um filão para conseguir tirar foto. Gente sendo pedido em casamento. O Lucas está olhando para ver se a gente consegue fazer um passeio de catamarã. Ai gente, porque a bolsa está pesada aqui. Porque a gente fez, aqui tem muito passeio de lancha. E a gente fez passeio de lancha ontem. Então a gente não queria ir de lancha de novo. A gente queria ir de um transporte diferente, fazer alguma coisa diferente, né? Então a gente queria ir de catamarã. Tanto que é maior, assim. Vai mais gente, né, coletivo. Ai ele está olhando como é que faz. Pra gente ir. Se a gente não conseguir, porque o rapaz, teve um rapaz que falou aqui que o passeio de catamarã sai bem mais cedo. E já saiu. E aí se a gente não conseguir, a gente vai fazer de lancha mesmo. A gente vai olhar aqui. Nós vamos de lancha mesmo. Nós estamos fazendo uma lancha menorzinha, que é essa aqui. A vantagem é que vai falar os dois, né? De pequenininha, mas só vai eu e ele. Vambora. Vai ser aqui de areia, piscinas naturais. Aqui, gente, é onde tem o banho de argila. Bem pequenininho. A gente só para aqui pra ter esse banho de argila mesmo. Tem vários benefícios. Tem três cores de argila. Pra poder passar. Arrugas, olheiras, linda expressão, hidratar, afirmar, combater a placidez e prevenir o envelhecimento precoce da pele e a amarela. A vermelha é pra vaso e varizes. Isso é um 103, anti-flamatório e hidratante. A branquilareadora diminui, desidrato, folhia, cicatriza, ótima, pramelas, mas diminuindo de dar da peça e ressacar a pele. Legal. Vamos para a areia. Olha que linda, gente. Não para de chegar, gente. Água bem cristalina, bem linda. Aqui é as peçinas naturais. Ali é onde a gente consegue ver os peixes. Aqui, gente, tem que vir com o chinelo. Não dá pra vir descalço, porque senão machuca o pé. É legal vir com o chinelo bem fofinho. Tipo esse meu aqui. Aqui é o vinhão. O nuvem, ele é bem gordinho, não machuca o pé. E ele escorrega menos do que a havaiana. O Lucas, a havaiana, na hora que você anda com água, tudo ela agarra, né? Esse daqui, não sei, mas dá mais firmeza pra andar nas peças. Eu achei melhor. Olha, meu Deus. Muito bom. Especinas naturais. Eu tenho muito peixe, gente. Eu não sei se sabe, eu não travi muito, gente, porque o celular tá dentro da capinha. Também embaçado, né? Eu esqueci de trazer a máquina de pó de nada. É isso que dá. Mas é bem bonito esse peixinho. Já tá comidãoizando em tudo, assim, em volta. Eles deram tanto em volta de mim. Tá lindo. Finalizado o nosso passeio. Então, dois anos passeio. Voltamos para a praia da igrejinha, que é onde a gente tá, né? A praia da igrejinha, ela não é muito bonita, assim, porque fica cheio de embarcação, cheio de gente lá. É mais um ponto de parada mesmo. Então, a gente tá andando mais pra frente. Pegar o ponto mais bonito da praia, né? Gente, olha aqui, olha os ricos. Olha esse aqui, com um filhotinho mais gostoso. Essa coisa fofa, olha. A gente tá achando que a gente vai dar ruas de cunha, se você quiser. Olha esse coisinho aí, né? 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 Olha esse coisinho aí. Olha o marinho. Vamos sentar aqui, né? Olha esse coisinho aí, né? Chapéus, câmeras, caídas de praia. Parecendo uma feira na praia, gente. Olha lá, amor. Tá curadinha, né? Hoje o sol... Vou falar pra vocês, viu? Hoje é o terceiro, quarto dia... Terceiro, quarto dia. Hoje é o quarto dia que a gente tá aqui. E foi o dia que o sol tá mais, assim, achando que o tempo tava melhor, né, amor? O sol, hoje o sol... Não, o Lucas tá assim, naquele nível. Ele é muito branquinho, né? Então, assim, hoje o sol, o tempo, foi muito favorável, viu? Agora eu vou tirar a fotinha. Deixa eu mostrar pra vocês se é caidinho. A terra. Pra dar umas fotos legais, né? Agora nós vamos embora. São quatro horas. É hora de dar tchau, hein? Já vai porque... O estacionamento aqui só funciona até quatro horas. Então a gente tem que ir embora. Muito lindo aqui, viu, gente? Vale a pena. Se você estiver vindo pra essa região, dar uma passadinha aqui. Mas não ficar aqui nessa praia onde tem a igrejinha. Porque essa praia aqui, onde tem a igrejinha, não é bonita. Fica muita embarcação, muita gente. Fica um tanto de barraquinha. E para muita embarcação toda hora. Desce gente toda hora. E o cheiro também não é muito bom, né, Bupi? Tem um cheirinho de esgoto, assim. Porque é bonito aqui nessa praia. Só pra você tirar foto nessa capela que é famosa. A praia de Carneiros bonita mesmo é indo, assim, lá pra frente. Bem depois da igreja, né, Bupi? Lá perto do restaurante Bora Bora. Bem lá pra frente. Aí lá já é mais bonito, já é mais calmo, mais tranquilo. Menos pessoas. Aí fica mais bonita a praia também. Mais agradável pra ficar. Então se você for vir aqui de carro e não por embarcação, porque tem gente de vir por passeio também. Tem gente que só passa em passeio aqui na igrejinha. Mas se você vier de carro, tem esse estacionamento que a gente ficou que fica bem aqui do lado da igreja. A igrejinha tá pra lá, ó. A igrejinha tá aqui do ladinho. E aí tá aqui, né? Aqui é um chuveiro que a gente pode usar. E os carros ficam ali. É um estacionamento que tem aqui perto. É 30 reais por veículo. E aqui, gente, foi bem difícil da gente achar o local pra estacionar, né, amor? É. Na primeira hora que a gente chegou, eu até gravei, assim, uma praia. Lá é uma praia linda, só que é mais vazia, não tem muita cadeira, não tem nada pra você consumir na praia. E ela é bem distante daqui. Então, assim, não dá pra ficar lá. Que é por onde o GPS tinha mandado a gente. Aí a gente veio voltando na estrada e foram tentando achar a entrada, mas tem muita entrada de pousada, de restaurante, coisa de... Que ficaria muito mais caro. A gente ia gastar muito mais. E aí eu fiquei assim, queria gastar com essas coisas. A gente ia gastar com os passeios, né? Até que a gente achou esse estacionamento aqui. Tem essa porteira aqui, ó. Tem uma casinha aqui do lado, uma casa amarela. Eu vou mostrar aqui alguma placa. Estacionamento. E também tem uma aqui, ó. Tem uma ali, ó. É o que a gente veio de lá, né? De Porto de Galinhas, tem uma ali. Escrito estacionamento de acesso à praia. Aí, gente, é a entrada bem depois desse condomínio aqui, ó. Meridional Carneiros. Chegamos, gente, na hotel. O pessoal tá indo embora. Agora, que é isso? Não tô atrapalhando a minha entrada. Agora, a gente vai ficar por aqui mesmo. Vamos pedir uma comidinha. Aqui no hotel mesmo. Eu comprei duas argilas lá... Lá em... Na Praia dos Carneiros, né? Lá, é... Você pode passar argila no corpo de graça, né? Você pode ir lá, ter um banho de argila lá, passar argila no corpo todo. E se você quiser levar pra casa, você pode comprar. Ah, eu comprei pra testar, obviamente, que eu sou dessas. Comprei duas argilas. Aí tem de várias cores e cada uma tem um benefício. Aí eu comprei a argila branca, que ela tem poder de hidratar, esfoliar, clarear manchas. É boa pra varizes, pra cicatriz, a cicatriz, olha, tá vendo? Argila branca. Pra hidratar, esfoliar, clarear manchas. Muito legal, né? E eu comprei a amarela também, que ela tem colágeno. É bom pra firmar a pele, pra limpeza da pele. E rugas e outros benefícios, se ela for assim, que pra prevenção é boa, né? Então, minha pele já tá começando, né, gente? Umas linhas de expressão e tudo. Então, vou testar, depois eu conto mais pra vocês se vale a pena o investimento ou não. É 20 reais cada pacotinho, mas ela fez pra mim, que a gente é desses que chora desconto, né? Eles fizeram pra mim dois por 30. Então, foi praticamente 15 reais cada pacote de argila. Muito legal, né? Pegou o nosso pedido. A gente pediu um bife de alcatra, a parmegiana, veio com uma porçãozinha de batata e uma porçãozinha de linguine. Alvore de tomate. Nós vamos comer agora, porque estamos famintos. E por hoje é só, gente. Comi. Mesmo viajando, continuo trabalhando, né? Porque o trabalho nas redes sociais não para. Então, eu tô respondendo alguns e-mails. Recebi duas propostas de trabalho bem legal, de parcerias com duas marcas bem legal. Que eu preciso resolver. Tô muito feliz com esse reconhecimento, que as coisas aos pouquinhos têm dado certo, tá crescendo. E em breve eu trago novidades pra vocês, que por enquanto eu não posso falar. Graças a Deus, né? Por enquanto eu não posso falar, porque é algo novo, né? Ainda vai acontecer. A gente só tá conversando por e-mail mesmo. E é isso. Eu pretendo fazer um vídeo, se vocês quiserem, contando um pouquinho mais sobre a viagem, de gastos, custos, como que foi pra gente vir, né? Um pouquinho da nossa viagem, transporte, passeios. Contando um pouquinho mais. Deixa aqui nos comentários se vocês querem esse vídeo, tá bom? Um big beijo. E até os próximos vídeos. Bye! E até os próximos vídeos.